Fala aí, garaninha! Tudo beleza? Franca aqui na área para mais um videozão e hoje nós vamos falar do jogo Black Myth, o Kong, que teve uma gameplay revelada de 50 minutos e nós vamos aqui conferir os principais destaques dessa gameplay. Além, claro, também de mais dois games gratuitos para PC disponíveis na loja da Steam que estão fazendo um grande sucesso. Então, sem mais delongas, bora ir para o vídeo. Bom, já vamos aqui começar então falando do jogo que está hypado demais e também não é para menos, pois os trailers apresentados desse jogo parece que vai ser mais um AAA de respeito. Agora, com essa gameplay apresentada por último aqui, as coisas meio que foram aí confirmadas e sim, podemos ter uma nova franquia de sucesso nascendo. Isso é muito bom, porque a gente está meio carente de jogos bons. E o jogo que eu estou falando aqui é o Black Myth, o Kong, que, como eu disse anteriormente, mostrou uma gameplay de 50 minutos e impressionou geral, principalmente os fãs. E agora eu estou aguardando, acredito que a maioria também, ansiosamente pelo lançamento do game. E nessa demonstração aí, como vocês podem ver, tivemos três lutas contra inimigos, dando uma experiência de um capítulo completo. O que mais me chamou a atenção foi o combate e também os gráficos, que são bem bonitos. O jogo está previsto para ser lançado em 2024 e promete um RPG de ação completaço, baseado aí na Jornada ao Oeste, um dos quatro grandes romances clássicos aí da literatura chinesa. Vale lembrar que esse jogo também é baseado na mitologia chinesa. E além disso tudo aí que eu já falei, o jogo promete uma grande variedade de adversários, cada um deles com seus próprios poderes e também habilidades especiais. Além disso aí, o jogo será em um mundo semi-aberto, no qual será possível atravessar vilas, florestas e até mesmo templos. Também teremos aí caminhos ocultos que levam a chefes secretos, mas para isso aí você vai precisar melhorar suas habilidades, completando os desafios aí principais para, claro, conseguir derrotar os chefes mais poderosos. Eu particularmente aí estou bem ansioso para ver esse jogo na prática, mas confesso que estou um pouco aí preocupado que o jogo não seja exatamente o que está sendo mostrado aí nas gameplays. Porque, como vocês sabem, isso acontece direto no mundo dos games, ou seja, a gente vê uma gameplay ou até mesmo um trailer aí cinematográfico, acha que o jogo vai ser sensacional e quando lança é aquela bagaceira toda. Mas eu quero saber a sua opinião também, comente aí e se você está ou não ansioso pelo game, deixa abaixo aí o seu comentário. E agora vamos lá para a loja da Steam, onde temos mais dois jogos, porém de graça para vocês jogarem e que está sendo um grande sucesso aí, diga-se de passagem. E o primeiro aqui da lista é o Holocule Save the Fans, um roguelike de ação semelhante ao Vampire Survivals e o Magic Survival. Durante a jogatina, precisamos coletar armas e também itens para fortalecer cada vez mais o nosso personagem e salvar aí todos de uma horda interminável de monstros. O jogo é bem simples, porém muito bem feito e atualmente está com mais de 40 mil jogadores online jogando aí todo santo dia. E o que é impressionante, porque é um jogo indie e que é recém-lançado. Além disso aí, conta com mais de 10.500 avaliações na Steam, sendo incríveis 96% delas positivas. Não podemos negar aí que o jogo realmente está sendo um grande sucesso, além claro de ser muito leve. E o último jogo grátis de hoje é o Sword Art Online Integral Factor, um MMORPG baseado aí no anime. Lembrando que esse game foi lançado em 2018, mas apenas aí para o iOS e Android. E agora em 2023 chega um port para PC. Eu não conheço o anime e também não conhecia o game, mas caso você já tenha jogado, comente aí a sua experiência. É sempre muito importante. E se você está assim como eu que não sabe desse jogo, vou pôr para vocês os requisitos mínimos e recomendados na tela. Confere se vai rodar no seu PCzão. Bom, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo de jogos grátis e notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece o like. Se inscreva também no canal para não perder nada que eu posto aqui. Lembrando que na descrição, como sempre, eu deixo para vocês aí abaixo outros vídeos como sugestões. E você pode passar lá depois e conferir cada um deles. Eu vou ficando então por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu e fui! Um grande abraço.